Oi pessoal, estou aqui gravando mais um vídeo para falar sobre aquela peça artesanal do brete. Olha aqui, eu estou aqui num monte de ferro velho aqui, que a gente encontraram essas peças aqui. Isso aqui deve ser de uma plantadeira, uma plantadeira velha. E olha aqui para vocês verem que ele é um ferro bem grosso, a ponta dele está fina, porque eles fazem o corte, mas ela é um ferro bem grosso. O meu rapaz encontrou uma barra mais ou menos grossa assim, mas não tem necessidade de ser tão grossa assim, porque fica até mais difícil para eles cortarem. Aí eu fiz mais ou menos uma demonstração aqui, eu risquei, olha aí, os dentes direitinho, bem prático de fazer, não tem necessidade de comprar ela pronta, porque ela pronta ela fica bem cara. Olha aqui, eu vou fazer com essa daqui, a mesma demonstração, se for levar, para eles cortarem, já é bom levar arriscadinho. Olha aqui, risca, não vai ficar muito bem feito, porque isso aqui é só uma demonstração. Aí aqui já risca direitinho os dentes, né? No caso, tem que cortar um pouco aqui mais, porque essa parte dela aqui está fina. Lá no torno, no serragista, eles mesmo arrumam, aqui faz os dentes, ó, tudo direitinho. Dá para vocês contar lá quantos dentes que tem, eu nem contei. Eles estão procurando muito sobre essa peça, como conseguir essa peça. E aqui, por cima aqui, depois que cortar direitinho, com uma barra de ferro, vai e solda lá, ó. Solda lá, que ela é mais ou menos assim, ó. Uma outra barra, para finalizar ela, pode ser mais pequena. E aí fica a peça do brete pronta, que é a mais complicada, é essa com os dentes, que eles estão procurando bastante, pessoal. No ferro velho, vocês encontram várias barras de ferro, talvez até melhor do que essa daqui, ó. Isso aqui é que a gente tem aqui, mas vocês encontram bem, tem umas barras bem melhor. Só que elas grossas assim, ó, é bem difícil de cortar. Só fazer o desenho e cortar. A peça que o meu menino fez, ela, por ser uma peça bem grossa, eles foram furando, eles foram furando os buraquinhos, para depois cortar, né, para ficar mais fácil. Foi cortando, e as lixaram ela bem. Você pode ver que elas ficou até, que era um ferro bem velho, que elas ficou até com um buraquinho assim, ó. Não tem erro, ela é uma peça bem prática de fazer. Não tem erro, ela é uma peça bem prática de fazer.